Esse momento a gente vai trazer a discussão da coisa da internacionalização. Quando chegou a hora de você pensar para investir? E aí a gente vai usar dois cases de dois empresários de Brasília, coincidentemente, que ultimamente tem estado muito tempo na mídia. Vocês devem ter visto eles em alguns programas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, da Record, Globo. E a ideia é trabalhar, é trazer a Flávia da Apex para fazer essa mediação e fazer uma provocação. Beleza, a gente chegou no estágio X. E agora? Como fazer? Como é que a gente faz para ultrapassar essas fronteiras? Eu vou chamar nossos painelistas, podem subir ao palco. Márcio. Boa noite. Podemos começar? Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia. Como o Márcio falou, eu trabalho para a Apex Brasil, agência de promoção das exportações e atrações de investimentos. Eu vou falar da Apex um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria de convidar primeiro os bem-sucedidos empreendedores aqui presentes para falar a ordem alfabética. Como é que vocês querem fazer? Vamos começar com o Bruno. Então, Bruno, falar um pouco da sua empresa, falar onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, e depois a gente entra para a discussão um pouco mais à frente. Tá bom? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Bruno Kenji, eu sou lá de Brasília. Hoje eu sou sócio da iDevelop e a gente possui uma empresa onde a gente está acelerando alguns produtos. A gente não tem só um produto, uma startup de um produto, mas a gente trabalha com desenvolvimento e inovação, tanto aplicativos quanto games. E hoje a gente tem três produtos que a gente está focando bastante no desenvolvimento e no trabalho. E, consequentemente, os próximos passos até para fora do Brasil, exportar isso daí. Então, hoje a gente tem, o Ventura comentou, é o Herocopter. É um game que a gente produziu hoje na plataforma Windows e a gente está aportando também para a plataforma Xbox da Microsoft. Esse game, ele trouxe a inovação onde ele é um game com foco em deficiente visual, mas todo mundo pode jogar. Então, a gente quebrou essa barreira social e a ideia também foi trazer o Kinect da Microsoft como forma de você controlar o helicóptero. Então, a gente já colocou em algumas associações de deficientes visuais e a experiência, a sensação de imersão deles é muito grande e hoje possibilita que a gente jogue junto e que todo mundo se divirta junto. Então, foi um game que nasceu para uma competição e hoje, de fato, a gente transformou isso num produto e acabou dando uma repercussão muito grande até nível nacional. E a gente espera agora, como o próximo passo é estar vendendo esse game não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje o game já foi produzido todo em inglês também é exatamente para isso. Como é o game? Como é o game? Como é? O nome? Como é que funciona? Então, hoje basicamente você é um herói de helicóptero e você precisa resgatar as pessoas que passaram por alguma situação de risco. Então, você sendo o piloto de helicóptero, você tem que guiar o helicóptero, salvar essas pessoas e depois deixá-las num local seguro. Isso para deficientes visuais? Para deficiente visual, como é que funciona? Hoje é totalmente através do áudio. Então, hoje ele consegue identificar objetos que estão em volta no cenário dele. Se um objeto está na frente, está atrás. Então, hoje o game tem mais de 100 áudios. Ele consegue contextualizar, saber o que ele tem que fazer e permite que a gente disputa e se divirta e jogue junto. Com o uso do Kinect, a sensação de imersão no game é muito grande porque o deficiente visual usa um fone, consequente, para ele poder ouvir e ele controla com o corpo o helicóptero. Então, foi uma experiência muito bacana quando a gente viu os primeiros deficientes jogando com a gente e é um game que tem inovado bastante e a gente quer atuar nessa área de games acessíveis também. Isso é um dos produtos. O Denari é um outro produto de aplicação financeira que hoje a gente ficou sabendo do resultado. A gente ganhou o App Circus aqui em São Paulo, na Microsoft, que é uma gamificação de um aplicativo financeiro e a gente foi selecionado agora para estar lá em Barcelona dia 25, na final, fazendo o pitch lá, tentar trazer esse prêmio inédito para o Brasil. Então, são alguns produtos que a gente logo, logo vai estar precisando realmente abrir as portas para o mundo e estar vendendo. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Fala você agora, Gustavo. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Guga do Poupe. Minha startup é menos inovadora que a do Kenji. O que a gente faz é... Quem aqui compra online? Quem compra na internet aqui? Beleza. O que o Poupe faz é... Se você comprar através da gente, a gente devolve para você parte do dinheiro que você gastou. Você compra na Americana, Submarino, Ricardo Eletro, TAM, Saraiva. Compra e recebe parte do que você gastou de volta em dinheiro na sua conta. Simples assim. É como se fosse um programa de fidelidade. Mas em vez de dar milhas, pontos ou essas recompensas malucas, a gente dá dinheiro de volta para vocês. A gente lançou o Poupe faz uns 60 dias. A gente lançou na Black Friday. E como o Márcio falou, a gente deu uma sorte na nada, saiu bastante na mídia, trouxe um monte de gente, a gente aprendeu bastante. E ainda estamos aprendendo. Devolvendo dinheiro para quem compra na internet. Bom, então agora chegou a minha vez. Todo mundo compra online. Acho que todo mundo já tinha ouvido falar do Daniel e do produto dele, que saiu na mídia, principalmente nesses últimos meses, bastante. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui presentes não conhecem a Apex. Estou certa? Quantas pessoas aqui conhecem a Apex? Quem conhece a Apex? Levanta a mão. Eu vou falar só um pouquinho da Apex, evangelizar também, já que vocês evangelizam para a startup, eu vou evangelizar para a internacionalização. A Apex é a agência irmã do Sebrae. Nós nascemos dentro do Sebrae, nos tornamos uma spin-off do Sebrae, em 2003. E desde então temos trabalhado aí para apoiar as empresas. Iniciamos apoiando as empresas com as exportações, exportações tradicionais de produtos. Passamos a apoiar as empresas para exportação de serviços. É gratificante a gente escutar as pessoas falando que não sabem que tem mais de 400 empresas em projetos de exportação de serviços do Brasil. A gente tem projetos de exportação de games. A gente tem projetos de exportação de serviços de TI, serviços de software, software embarcado. A gente tem uma série de projetos nesse sentido. Fazemos através das associações. E a gente fica feliz, por exemplo, os números de 2012 ainda não estão, consolidados, mas os números de 2011 já apontavam a exportação do segmento de TIC para o mundo de mais de 2 bilhões de dólares do Brasil para o resto do mundo. Eu sei que vocês vão falar assim, mas isso não é para a startup. Não necessariamente é para a startup, mas não deixa de ser para a startup também. A gente viu recentemente um estudo apontando aí as empresas brasileiras mais internacionalizadas. E a Stefanini já está em segundo lugar. Ela está atrás apenas da JBS. Então você vê que existe lugar no Brasil, sim, hoje para se internacionalizar as empresas do serviço ou do segmento de TI de maneira geral. Além disso, então, falar aí como a Apex pode apoiar, além disso, além da promoção da exportação, a gente apoia na internacionalização, né? Ajuda a tentar fazer um soft landing na empresa que está indo para fora. A gente já, até o ano passado, tinha 8 centros de negócios no mundo, incluindo Miami, Dubai, Moscou, Bruxelas. Em dezembro, nós lançamos mais dois centros de negócios no mundo. E vocês vão ver que não é por acaso que um deles está no Vale do Silício. O centro de negócios da Apex em São Francisco foi lançado especificamente para apoiar o programa Startup Brasil. E aí eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso. E o Rafael Moreira, do Ministério de Ciência e Tecnologia, vai falar bastante sobre isso. Hoje, acho que às 9 horas da noite, quem quiser saber um pouco mais do programa. E também lançamos na Colômbia, um centro de negócios na Colômbia, que também pode ser a porta de entrada para várias startups do mercado latino-americano. Quem tiver interesse também de saber um pouco mais. Então, a Apex, de novo, embora ela tenha começado nos segmentos tradicionais da economia, ela já se diversificou, ela trabalha com a capacitação, com a estratégia, com o soft landing das empresas. E agora vamos apoiar, já estamos apoiando o programa Startup Brasil, justamente para apoiar as empresas, startups que queiram se internacionalizar. A nossa ideia, inclusive, é que elas já nasçam globalizadas. E por isso, a gente também faz para as startups, já a capacitação, e vai ajudar a fazer isso, a capacitação para a captação de recursos. para falar com os investidores que estão no Vale dos Silícios. Também a gente vai fazer. Não é uma coisa que é feita de maneira genérica a qualquer momento. A gente vai fazer através de missões, programas, através de demos days, road shows. Muito disso ainda vai estar muito focado para apoiar o programa Startup Brasil. mas depois disso a gente vai começar a abrir também para as empresas que nós estamos no programa, ajudando aí a construir o ecossistema no Brasil. Então, espero ter falado um pouquinho da Apex. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição. E aí eu jogo para os meninos a segunda pergunta, que é, quando vocês pensam na internacionalização, e eu falo em internacionalização, que é não só estar presente, mas ter capital estrangeiro, de certa forma, também a se internacionalizar, eu falo, o que vocês pensam, como vocês pensam, e que peso tem isso para vocês hoje, no negócio de vocês? Então, hoje são no mundo 280 milhões de deficientes visuais, onde 30 milhões são completamente cegos. Então, é um público que a gente quer atingir, não só no Brasil, mas realmente no mundo inteiro, com game. Então, o Brasil era um dos poucos países que era necessário, recentemente mudou, que era necessário classificação indicatória, de game. Não era fácil publicar game no Brasil. A gente tinha até problemas para publicar lá fora, seja na Apple Store, seja numa Microsoft, ou em qualquer outro lugar. Mas isso tem mudado, tem facilitado. E, de fato, a gente enxerga que é um produto que tem que facilmente já ser exportado, e está rodando no mundo inteiro. Tem um outro produto que eu não comentei, que é o PinMyPatch, que é um GPS para patch, que a gente está trabalhando no hardware, mas que é um produto que, possivelmente, no futuro, a gente precise também exportar. Como ele contém o hardware, e não só o software, tem que fazer os dois. então depois eu até queria também conhecer um pouco mais, saber como é que a gente consegue levar isso, porque tem que fazer contratos com operadoras de telefonia fora, então não é uma coisa tão fácil quanto um software que você, às vezes, publica e já está disponível hoje em nuvem para o mundo inteiro. Mas, hoje, de fato, com o próprio game, a gente espera estar lançando ele a um custo menos de 10 reais, mas lançar ele para o mundo inteiro, dar possibilidades que o mundo inteiro jogue, e a gente se torne o principal player no mundo de games acessíveis. Esse é um ponto que a gente quer. Bom, quem esteve aqui na palestra das aceleradoras ontem? Eu lembro que o pessoal falou ontem que sonhar pequeno, sonhar grande, dava o mesmo trabalho, né? O pessoal, pô, sonha grande logo, você vai dominar o mundo. E aí o Yuri veio e falou assim, não, tudo bem, vamos sonhar grande, mas vamos ter um plano para dominar o bairro primeiro. E eu acho que startup é isso, a gente tem que nascer, pô, animais e-commerce, se eu estou lidando com e-commerce, para escalar, você não pode pensar em uma geografia. Então, claro, a gente está pensando em sair do Brasil, mas o plano no começo é, vamos dominar um pouco o nosso bairro. E a ideia é, depois que dominar o Brasil, sair para a América Latina. O Brasil hoje é metade do e-commerce da América Latina. Se a gente pegar aqui o Brasil, e-commerce do Brasil hoje são 18 bilhões de dólares, com viagens, e a América Latina é o dobro disso. Não dá para pensar só no Brasil. Então, eu vou devolver a pergunta, Flavinha. Então, digamos que eu, uma empresa pequena ainda, quero sair do Brasil, quero começar a entrar nos países da América Latina. A Apex tem estrutura e consegue ajudar a gente nisso? E como ela consegue ajudar a gente nisso? Ela consegue ajudar, ela consegue ajudar, opa, ela consegue ajudar, ela consegue ajudar pontualmente, e ela consegue ajudar na sua estratégia. A gente tem a área de internacionalização, que desenha com você um plano de negócio, um modelo de consulto consultivo, para o seu negócio, e depois ela te encaixa dentro dos nossos projetos setoriais integrados, para atingir os países que você quer chegar. Tem custo? Tem, é subsidiado, ele tem um pequeno custo para o empreendedor, mas isso é mais simbólico do que um custo grande, que vai ser impeditivo para a sua exportação. Legal. Agora, eu fico muito feliz de ouvir vocês dois falando que tem intenção de exportar, porque hoje o grande impeditivo da exportação do serviço no Brasil, é porque o empresário brasileiro está muito preocupado em ocupar só o mercado doméstico. Ele não tem essa visibilidade. Então, eu pergunto, se é só isso, ou se são, quais seriam, o que vocês acham que uma startup teria que ter, desde o começo, para ela realmente exportar? Além dos serviços da Apex, que a Apex tem que oferecer, tem que viabilizar, o que vocês acham que o empresário tem que ter, por que ele tem que se motivar a exportar? Eu tenho as minhas opiniões, eu vou escutar de vocês e depois eu volto. O que é que eu... Eu sou bem da teoria de Lean Startup. Você tem que começar aos poucos, e vai testando, e aí dá mais um passo, e aí testa, eu vou dar dois passos para trás, e dá outro passo, e vai devagarzinho assim. Várias startups dão dez passos, e quebram. Então, não adiantava nem ter pensado em sair do Brasil, porque eu não consegui nem sair do meu bairro ainda, nem da minha cidade ainda, quanto mais para o Brasil. Eu acho que tem que ter na cabeça, sim, que um dia eu quero chegar lá, mas a verdade é que várias delas não chegam nem no Brasil. Então, eu não sei se é porque ninguém está sonhando alto em sair do Brasil, ou se ainda estão no processo de maturação, das startups chegarem no Brasil, saírem das suas cidades, das suas regiões, para o Brasil. Não sei, eu não acho que o pessoal está pensando pequeno, não. O pessoal das aceleradoras, que eu tenho visto, que eu tenho ajudado na mentoria, acho que está todo mundo pensando grande. Mas, é um processo novo. Aquilo que a gente estava conversando, qual é a diferença de uma startup para uma empresa pequena de TI? A empresa pequena de TI, ela vai abrir para executar um plano, já sabe o que tem que fazer. Uma startup, ela vai abrir procurando o modelo de negócio. E nessa busca do modelo de negócio, aí você não acha, aí você acha errado, aí você tem que pivotar. Então, tem alguns passos antes de abrir, dizendo, vou abrir já dominando o mundo. Essa tem uma chance enorme de já dançar de cara. Perguntando para os empreendedores, vocês no caso, vocês acham que o plano de internacionalização, se ele existir, num segundo momento, ele ajuda inclusive a trazer um fundo de investimentos, para interessar pelo produto de vocês? Ou você acha que o mercado doméstico é o suficiente? Todo mundo quer ir no Vale do Sul, pegar um grande investimento e trazer 5, 10 milhões para casa. Teoricamente, se você fala para o cara que você vai focar no Brasil, você está falando no mercado, no meu caso, de 18 bilhões. Se eu falar para o cara que eu estou focando na América Latina, eu estou falando no mercado que é o dobro. Então, teoricamente, você fala que você vai... Mas, por outro lado, esses caras não são bobos, né? Então, vai dizer, ótimo. E qual é o plano para você chegar no Brasil e depois na América Latina? Então, também não dá para jogar isso no papel só para dizer que você tem um mercado potencial maior. Tem que ter um plano estruturado de como você fazer o primeiro passo e o segundo passo. Não dá para jogar só, ah, eu vou dominar o mundo para conseguir mais dinheiro ou para combater o valor. Internacionalizar, é te dar mais capacidade para competir localmente também? Sem dúvida. E tem o ponto que isso pode variar de produto para produto, né? No caso de um game que você já validou, já há interesse de compra, hoje com a língua mundial que é o inglês, você pode facilmente ir nuvem, né? Eu acho que hoje o ponto chave é cloud. Eu quero escalar e eu preciso distribuir isso para o mundo. Hoje, da minha casa, num final de semana, eu posso fazer um software e vender para o mundo inteiro. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, há 15 anos atrás, isso não era tão fácil. Você precisava de um investimento inicial muito grande para você levantar servidor, para você levantar link redundante, etc. Hoje não. Hoje a gente tem cloud, rapidamente a gente levanta um serviço para o mundo inteiro, a gente consegue ser escalável ao ponto de não cair, não ficar indisponível e pagar pelo que a gente está consumindo, né? O modelo self-service. Então, hoje possibilita que realmente a gente possa vender para o mundo inteiro sem muitas barreiras. E o legal de apps? De software, né? Fica fácil para... O legal de apps também é que tem um canal que serve o mundo inteiro, né? Exatamente. Se você chegou nesse canal, já abre para o mundo todo. Fica fácil. Mas... Mas a gente mesmo teve uma dificuldade com hardware, que, por exemplo, tem um concorrente nosso nos Estados Unidos, que eles têm um hardware muito, muito bom. Levaram alguns anos de pesquisa, da Qualcomm, né? Que comprou. Só que lá a tecnologia é completamente diferente daqui. Então, tem esses pontos, tem esses desafios. Não adiantava eu querer estudar um hardware ou simular um hardware lá que não ia funcionar aqui. Ou daqui a gente construir e tentar rodar lá. No caso de software, isso é muito mais fácil. A gente aplica a internacionalização de língua e facilmente você escala esse software para o mundo inteiro. Então, acho que depende do software, depende do caso. Se você precisa validar ou se já está validado. Legal. Por isso que os seus games já vieram em inglês, Daniel? É, o game a gente já fez em inglês pensando já nisso. Vender barato e vender para o mundo inteiro. Sem barreira. E digamos que, então, o Kenji lançou o... Qual é o segundo? Denoware? Denari. 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 Lançou o Denari. Está super legal no Brasil. E ele quer sair para os Estados Unidos. Como é que a Apex ajuda ele? Vocês vão indicar, putz, vamos na feira tal, vamos na feira tal. O que vocês podem ajudar ele a botar um... A gente pode indicar. A gente pode ir na feira junto. A gente viabiliza a participação com subsídio. A gente viabiliza a missão técnica. No ano passado, a gente apoiou sete investidores, sete empreendedores que foram ao Vale do Silício participar do TechCrunch, onde a gente conheceu, inclusive. A gente apoia com contato com a rede de investidores. É que a gente pode fazer isso. Agora, tendo o centro de negócios no Vale do Silício, a gente faz avaliação de barreiras comerciais, como abrir seu negócio. Isso, os nossos centros de negócios no mundo não podem te ajudar. Porque o contexto muda, né? Então, você vai precisar de algum apoio para saber como atingir aquele público e como chegar. Isso se incluindo aí dentro dos nossos projetos exportadores. A gente dá a mão e vai junto. A gente viabiliza essa participação em feira. A gente viabiliza a raída. A gente apoia de várias maneiras. E está no Vale do Silício. A gente teve essa experiência do TechCrunch. O Vale respira tecnologia, né? Então, é uma imersão em TI bem interessante. Você volta de lá com gás que... É importante dizer que muita gente tem expectativa de que o governo coloque lá uma estrutura plug and play. Que eu sento lá com o meu laptop e vou ter uma conexão de rede e que eu vou ficar lá trabalhando por conta do governo. Não é assim. Você tem que ter um plano claro de negócio. Você tem que ter... Não pode falar de business plan aqui para a startup. Mas você tem que ter uma ideia clara do que você vai fazer lá. O que você vai fazer, com quem você vai falar. Você está preparado para ir lá? Porque vocês estiveram lá, vocês sabem. Não adianta ir lá sem saber o que você está indo fazer lá também. Não adianta. Não é só dar a cadeira, a Wi-Fi e o cafezinho para você ficar lá das 9 da manhã às 5 da tarde. Isso não vai resolver o seu problema. Você tem que saber o que é o seu produto, o que é o seu modelo de negócio. A gente sabe que indo ao Vale do Silício você vai mudar tudo isso. Mas você tem que ter alguma coisa pronta para ir lá antes. Até porque senão você não é recebido. Não adianta você ir. E lá o pessoal é muito direto, né? Você também não pode queimar ficha. Então, ele te dá 5 minutos. Se não interessar, ele já vai embora e você vai perder a oportunidade. Flávia. Por isso é a importância de fazer o planejamento, falar o que você quer, com quem você quer falar, se organizar para ir. E se capacitar para ir também. Pensei num outro caso. Quem aqui tem startup? Tem alguém aqui que fez uma startup já pensando fora do Brasil? Tem alguém que fez uma startup já pensando que o primeiro mercado, o primeiro nicho tinha que ser fora do Brasil? Legal. Então, digamos que ele criou uma startup. Como é o teu nome? Vem cá. Posso? Claro. Conta aí para o pessoal o que você está pensando. Tudo bem? Meu nome é Josué. A ideia de desenvolvimento é uma empresa de desenvolvimento de software, só que focada no mercado europeu. Essa era a ideia. Eu pensei nisso justamente na época da crise, que quando eu percebi que lá o mercado tinha muitas demissões, fecharam a imigração e tinha poucas pessoas voltando ao mercado europeu. Então, você tinha poucos imigrantes entrando e as vagas de TI continuaram no mesmo foco. Então, a ideia era essa de entrar no mercado europeu. Então, a pergunta, Flávia, é... Para um startup... Obrigado. Para um startup como a dele, que já nasceu pensando que o primeiro nicho, ou o primeiro mercado, tinha que ser fora, como é que a PEC pode te ajudar? Ui. A gente pode te ajudar primeiro entendendo o seu negócio, entendendo o que você quer fazer, quem é o seu público-alvo, te dar dados sobre o mercado, fazer um atendimento individualizado. Tudo é muito customizado. Ao contrário daquilo que seria a pesquisa de mercado voltada, por exemplo, para produto, vender soja, vender algodão, isso... Você entra no site da PEC, você já encontra isso tudo sobre mercado. Para serviços, e principalmente serviços de TI, não é assim. Então, teria que ser feito um atendimento, entender o seu negócio, o que você está buscando, apontar aí mercados e tentar fazer um soft landing para você, te ajudar num soft landing, como que você vai se estabelecer no país, se é preciso, se você pode começar exportando do Brasil, que seria o primeiro passo. Se fosse internacionalizar, te orientar como que você poderia fazer isso, a gente pode te ajudar fazendo isso através do contato da PEC. e tentar te incluir dentro desses projetos setoriais que a gente chama, que a gente tem hoje com a Softex e com a Brascom. Outra lenda que a gente fala é que só grande empresa exporta. Isso não é verdade. Até porque você que está no segmento de TI, você sabe disso? 70%, 80% das empresas de TI no Brasil são micro ou pequena empresa. Se eu tenho mais de 400 empresas na minha base exportadora, quer dizer que as micro e as pequenas também podem exportar. Elas precisam se preparar para isso. E a gente tem que te ajudar a fazer isso. E é bom que essas pesquisas, elas com certeza já vão servir como validação também, para aquele mercado, aquele produto, então você acaba que apoia até em cima do produto diretamente mesmo. Flávia, já tem case de sucesso de startup, que já internacionalizou, já nasceu com isso. Conta as histórias aí de quem já bateu na porta de vocês. Eu vou ser sincera, ninguém ainda nos procurou das startups. Mas aí já tem um candidato que quando você sair daqui, ali nas esquinas vai estar te esperando. A gente vai trocar cartão. Dois candidatos então. Olha aí, que legal. A gente sabe de empresas que estão fazendo bastante sucesso. Uma delas todo mundo conhece, é a Sambatec. A Sambatec já está no mercado da América Latina. Ela já se internacionalizou desde o começo. E a outra, que inclusive muita gente nem sabe que é brasileira fora do Brasil, que é a Best Cool and Fun Games. Também é uma empresa que lidera aí, é uma startup que lidera aí na parte de games fora do Brasil. Não sei se vocês conhecem. Nos dois casos aí, vocês vão ver site inglês, a capacidade de falar com o comprador fora do Brasil. Isso é muito importante. Tem que se preparar. O mais importante para se internacionalizar é se preparar. Acho legal porque assim como o Sebrae está entrando nesse mundo de startup, passou 40 anos falando em empreendedorismo, história de empreendedorismo digital chegou, o Sebrae está entrando, a Apex também está chegando junto e falando, legal gente, e vocês que querem escalar lá para fora, podem contar comigo também. É isso que a gente quer fazer. A gente está aprendendo. Eu tenho que ser sincero. Como ecossistema, a gente também está se preparando para trabalhar nesse mundo. Mas a gente já tem algumas ações e a principal delas é o apoio ao Startup Brasil e é com ela que a gente vai aprender e vai poder cada vez mais auxiliar as empresas e startups aí que estão querendo se internacionalizar. Posso ser o advogado do diabo? Eu sou... Quando a gente vai representando o governo, mesmo sendo o Sistema S, a gente sempre tem alguém para fazer algum tipo de pergunta ruim. Então pode falar. Eu sempre tenho medo quando startup... Startup é aquele negócio pequeno, sem recurso, está começando, tentando entender o modelo do negócio, tentando entender quem é o seu nicho, como é que vai ganhar dinheiro. E eu sempre, toda vez que eu vou dar mentoria ou conversar com o empreendedor, eu sempre me dou um arrepio quando eu ouço aquele cara que fala assim, não, esse produto aqui é o novo Facebook, vai dominar o mundo. Então esse é um dos medos que eu tenho. Eu acho que startup tem que começar pouquinho, passo a passo, no nicho, até achar que a roda girou e aí você vai andando um pouco mais. A pergunta é, se um cara chega na Apex e nosso amigo chega lá e fala assim, eu tenho certeza que meu mercado é o europeu. Vocês vão dizer, ótimo, vamos preparar para isso? Ou vocês vão parar e dizer, será que é o europeu mesmo? Será que você já fez isso, isso e isso para testar? Sim, vocês estão lá para, eu trago uma ideia e vou te ajudar ou vocês estão lá para também ajudar os empreendedores? Será que esse é o melhor? Acho que o Sebrae está chegando nisso também, né? A pessoa chega lá no Sebrae agora, quero fazer isso, mas vamos fazer um canvas? Vamos olhar se seus consumidores-alvos são esses mesmos? Será que esse é o melhor canal para entregar? Será que tua linha de receita é essa? Vocês também estão se preparando para isso, para desafiar o empreendedor? Porque é ruim a gente botar o empreendedor na rua que vai quebrar três meses depois. É melhor que a gente nem saia do papel. Tem que saber, você tem certeza que o seu mercado é a Europa? Por quê? No momento agora, será que é a Europa? Será que você não pode exportar para Angola? Você não pode exportar para Cuba? Você não pode fazer para outros mercados que não são tradicionais? O brasileiro é assim também, ele fala em exportação, ele acha que só existe os Estados Unidos. Se não existe os Estados Unidos, existe a Europa. e o resto do mundo? Não exporta para lugar nenhum? Exporta? Exporta muito. Então a gente tem centro de negócio em Angola, a gente tem centro de negócio em Cuba. Então a gente para e pensa realmente, precisa pensar. Por isso que a gente fala que o primeiro passo sempre, sempre, internacionalização é a capacitação. É a capacitação. Você tem que se preparar. Tem alguém que tem alguma pergunta? Gostaria de falar principalmente para eles? Não para mim. meu nome é Marcos, eu também sou de Brasília e eu já usufruí das missões da Apex. A Apex, ela ajudou um grupo de empreendedores em TV digital, em missões, teve uma missão para a África do Sul, teve uma missão para a Argentina e Uruguai. só que o que eu senti é que o direcionamento da Apex vem de cima, vem da nossa presidenta ou no caso no passado do presidente. Que no caso, naquela ocasião, a bandeira era a TV digital. Era a gente conseguir exportar a TV digital. E acompanhando essas missões da Apex, eu vi que vocês fizeram isso também com games. A Apex foi um dos patrocinadores nas missões de games. Como o mundo das startups, ela não é um nicho. Startups, ela não é um nicho, é uma nova economia. Então, existem vários nichos dentro desse mundo das startups. Eu queria saber se a Apex, ela vai tentar direcionar para algum nicho ou vai estar ajudando as startups em geral sem ter esse posicionamento de talvez agora a gente vai investir em startups de turismo porque a Copa está chegando. Eu gostaria de saber isso. Não, não necessariamente. Não necessariamente. o que a gente entende, por exemplo, feira só funciona se você for vender para um nicho. Então, é fácil você ter feira para games, é fácil você ter feira para serviço de TI, é fácil você ter feira para hardware, você tem feiras. Se isso não se encaixa, você tem que procurar as outras coisas que se encaixam. Então, por exemplo, uma missão prospectiva para falar com potencial investidor, com fundo, com VCs. isso é uma atividade que a gente faz. Fazer um plano de reuniões para você visitar algumas potenciais parceiras suas. Isso é uma coisa que a gente faz. Então, a gente fala de promoção, mas a gente não faz só promoção. Não necessariamente precisa ser uma feira. Então, ano passado, a gente levou sete empreendedores para o Vale do Silício e levamos, coincidentemente, para a TechCrunch, que não era de nicho, mas era de startup. Então, existem coisas que a gente pode fazer. Existe a possibilidade de... Mas você tem que ter grupo também. Você não pode ir uma startup para o South by Southwest que você não vai conseguir nada. Você não... Então, você tem ações de imagem, você tem ações para uma empresa, você tem capacitação. Mas o primeiro ponto é você estar pronto para ir. Porque senão, de novo, vou ficar sempre batendo essa tecla. Você não vai fazer... Então, a gente pode fazer a capacitação e depois você tentar se inserir dentro... Ah, para mim, games... Não, games para mim não é meu negócio. TV digital não é meu negócio. Não tem nada para fazer lá. Então, para que você vai? Não faz sentido. Então, tentar ir angariando gente para o projeto de internacionalização e fazer esse tipo de coisa. Eu acho que nesse primeiro momento, o principal seriam os de imagem, os de capacitação para internacionalizar, fazer um awareness, uma conscientização, uma capacitação para se internacionalizar e a terceira coisa seria até trazendo investidores para o Brasil para falar com empresas startup. Talvez esse seja o primeiro passo agora de imediato. Entendi, obrigado. Assim, só uma outra coisa. se você pudesse resumir em uma frase a missão da Apex, só para saber se está alinhado com as comunidades de startup. Qual que seria? Promover as empresas brasileiras. Tá, Jovem. Obrigado. É isso. Que é o objetivo do Sebrae. É promover a competitividade das empresas brasileiras. Somos irmãos. Mais sabe. Beleza. Minha pergunta é para o Bruno. Bruno, se você pudesse falar um pouco mais sobre o PinMyPatch, que me interessou muito. A gente está muito acostumado a ouvir cases de startups somente de software. E pelo que eu entendi, o PinMyPatch é um... Vocês desenvolvem também o hardware e tem a ideia de exportar. Se você pudesse falar qual foi a dificuldade, as diferenças entre uma startup que trabalha só de software, com alguma que envolva hardware também, entender um pouco melhor. Alô? O PinMyPatch ele nasceu numa brincadeira de app do App Circus do ano retrasado, que era o Car Locator que eu tinha feito. e aconteceram na minha família duas perdas de cachorro e foi quando eu resolvi pivotar a ideia e fazer realmente o PinMyPatch. Pesquisando, pesquisando, descobri que nos Estados Unidos já tinha uma grande empresa com um bom produto, realmente. Essa empresa foi comprada até pela Quacom. Mas, a gente começou a esparrar nessa questão do hardware. Então, fazer software para a gente era uma coisa natural. Alguns meses de desenvolvimento, tinha um MVP, validava, validava, validava e colocava no mercado e validava e fazia todo o processo. E com o hardware começou a complicar um pouco tanto questão de especificação, questão de custo e realmente que ele funcionasse. então, fazer um hardware para um patch não é uma coisa tão fácil contendo GPS, contendo outros componentes. Uma vez que o cachorro pode se perder, pode se molhar, pode cair numa água, pode estar do lado de um muro que você não vai ter o sinal e você não vai conseguir localizar ele. Então, tem uma série de barreiras que a gente está tentando quebrar ainda para ter um hardware no Brasil que seja viável, seja barato. A gente está limitando o nosso custo de venda em até 140 reais e que funcione de fato que seja pequeno. Não adianta também ter um hardware do tamanho da minha mão que com certeza não vai estar adequado ou vai chamar muita atenção ou alguém vai tentar ver e tem essa dificuldade. A gente conseguiu o edital de inovação do Senai lá em Brasília onde a gente conseguiu 350 mil e a gente acabou investindo todo esse dinheiro em hardware. Então, desde protótipos, especificações e assim por diante. Então, a nossa meta agora é ter uma boa especificação de um produto funcional para que a gente possa produzir em qualquer lugar do mundo. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou seja na China. Enquanto isso, a gente está correndo com o software e a ideia do produto agora é colocar um QR Code de graça para o Brasil inteiro já daqui a duas semanas. Então, a gente já deve estar lançando e com esse serviço então seria uma forma já de se ele se perder você já conseguir localizar com qualquer dispositivo ou de celular que leia QR Code. mas a ideia de fato é ter o ativo ali é ter o GPS com cerca eletrônica com algumas outras features mas não foi fácil. Hoje, software é o que eu falo software qualquer um hoje com cloud tem a capacidade de estar em casa desenvolvendo alguma coisa validando uma ideia tendo certeza e colocar no ar. Então eu mesmo a maioria desses produtos já começava a desenvolver antes mesmo de eu ter a empresa que eu sou sócio hoje então é isso acho que é realmente validar, colocar testar e ter um bom produto mas mexer com o hardware foi e está sendo um grande desafio para a gente porque não basta só estar no computador desenvolvendo e colocar em cloud e pronto já está funcionando para todo mundo tem estudo tem custo Obrigado Hoje a gente tem protótipo já feito com as peças aqui mas não chegou no ideal ainda então a gente quer ter a especificação do que a gente quer e a partir dessa especificação possa ser fabricado em qualquer lugar do mundo é vamos lá respondido acho que beleza não ajuda a importar só exportar importar não inclusive a gente faz cara feia para quem mais alguma pergunta não sei se é muito intrusiva a pergunta mas eu tenho um projeto de uma de uma plataforma e-commerce e a gente ainda está modelando fazendo essa lapidação do modelo de negócios eu gostaria de saber qual que é a forma de ganho que vocês tem em cima de devolução de parte do dinheiro dos consumidores como é que vocês ganham em cima disso a pergunta é sobre o modelo de negócio tem um monte de modelo de negócio para programas de fidelidade o POUP começou com um blog Wordpress sem nenhuma linha de código a gente falou vamos botar uma coisa no ar e chamar um monte de gente para usar e aí vamos testando nossas hipóteses para ver qual delas gruda no caso do POUP o que é que grudou se eu levar você para americanos algum dos sites de e-commerce para fazer uma compra lá eles me pagam um percentual chama marketing de afiliados eu fico com uma parte disso e devolvo uma parte para você e aí todo mundo ganha a loja de e-commerce ganhou um tráfego para ela ela só me paga se você comprar você fica feliz que você comprou na hora que você queria na loja que você queria e ainda recebeu parte de volta e a gente fica com um pouquinho desse dinheiro para pagar o leite das crianças e aí todo mundo ganha respondi? mais perguntas? o que me impressionou do POUP é essa diferença no modelo de negócio o Google conseguiu inovar muito nesse modelo porque se for ver quando eu usava quando eu navegava tinha blog isso em 2000 os blogs não tinham esse modelo só que conseguiu transformar isso num negócio realmente muito bom e muito simples de uma certa forma então eu sempre falo que eu gosto do POUP porque todo mundo ganha não tem nenhuma parte que está perdendo todo mundo está saindo feliz da história e aí eu acho que isso é um modelo que escala todo mundo fica feliz todo mundo quer usar mais todo mundo quer usar mais com certeza desde quando que tem o POUP no ar? desde quando que tem o POUP? só rapidinho só para eu continuar a gente a gente botou o blog no ar era um wordpress mesmo sem nada em março e a gente chamou 20 pessoas para comprar virei para 20 amigos e falei assim pô vocês querem comprar e ganhar dinheiro de volta? você falou pô Guga que isso? você sempre foi tão certinho que história é essa não é sério e avisa se você quiser chamei essas pessoas fui falar com as lojas vocês querem ganhar tráfego de graça? tentei entrar no programa de afiliados deles e entrei e a gente foi testando eu falei para meus amigos compra e me manda o comprovante que eu vou saber e aí foi entrando gente comprando e comprando esses amigos começaram a dizer Guga posso chamar minha prima que come muito? pode chamar o cara que trabalha comigo? e aí eles foram dizendo assim vamos botar essa loja? vamos botar essa loja? bom quando deu quatro meses com só esse pessoal a gente já tinha vendido 60 mil reais a gente falou não tá bom tá na hora de sair de uma plataforma tá validado agora vamos construir e aí passamos alguns meses construindo e abrimos abrimos no final de novembro 23 de novembro então faz 60 dias só de curiosidade porque essa ideia surgiu no Startup Machine não sei se você participou primeiro link Startup Machine de São Paulo teve essa ideia o nome era economize comprando aí eu achei que você estava lá alguma coisa assim mas só uma curiosidade como é que você devolve o dinheiro porque eu tentei pensei em uma outra Startup mas não tem nada a ver com um pouco a minha dificuldade foi tentar acreditar um dinheiro por exemplo no cartão de crédito da pessoa pelo que eu vi se consegue estornar uma compra mas tentar acreditar dinheiro na na conta é difícil então qual que é o modelo hoje só consegui pelo Paypal não sei se é o que você usa hoje Paypal funciona Paypal tem coisas boas porque dá até pra eu receber o dinheiro chega do Paypal uma parte vai pra mim uma parte vai pra você eu nem pegaria no seu dinheiro o que teoricamente fiscalmente é bom porque teoricamente eu não pago imposto sobre o dinheiro que ia entrar e sair Paypal é uma a gente tá fazendo também depósito na conta do banco então a gente tem conta em vários bancos se você tiver nesse banco também depósito de conta pra conta no meio o banco não paga nada então pra mim é legal fazer o dinheiro o terceiro eu acho que o pago seguro também tem mas eu não tenho certeza então tem essas três formas mas hoje você usa depósito em conta? depósito em conta e Paypal mas isso é manual então? é não tem ferramenta de mass payment pros dois ah existe isso pode conversar depois de mão ah beleza mas ó só só desculpa apesar de ter ferramenta de mass payment como a gente é uma startup a gente tá chegando nessa fase de pagar agora a gente não automatizou nada disso as primeiras vezes vão ser manual pra gente aprender quando a gente descobrir um monte de erro e um monte de acerto aí a gente vai construir a nossa parte formalizada mas no começo que seja manual pra gente aprender pois saiu de novo pra encher seu saco mais uma vez esse ano vamos pro TechCrunch de novo? não sei como assim? não sabe? o que vai acontecer agora todo mundo sabe vai lançar o edital pras startups se inscreverem em meados de abril pro programa Startup Brasil em torno desse edital e depois do início da atividade de aceleração que deve começar em meados de junho e o Rafael de novo aqui às nove horas vai falar bastante sobre esse processo de escolha em torno disso a gente tá planejando uma série de ações uma missão pro Vale do Silício no segundo semestre não está descartada não necessariamente seria ancorada no TechCrunch tá? porque a gente tá avaliando inclusive qual seria o melhor evento pra startup brasileira no ano passado eu e aqui tem duas pessoas que estavam lá eu eu pessoalmente não avaliei o evento como ideal não sei se eles concordam comigo ele não teve eu não vi grandes ganhos pelo menos das empresas que eu acompanhei tá? então a gente tem que avaliar uma participação sim ou não e em que modelo porque a simples ir ao Vale do Silício com uma agenda de negócios às vezes ela é mais proveitosa do que só a ida do TechCrunch não sei se vocês concordam com relação ao TechCrunch eu acho que o pavilhão brasileiro não foi muito privilegiado lá desse último ano tanto que a gente via que era o pavilhão mais vazio que tinha mas sem dúvida nenhuma o que agregou muito foi a semana seguinte que a gente estava lá com o próprio Felipe fazendo essa agenda de negócio visitando os lugares mas como eu disse o Vale respira tecnologia você está lá você abre abre a rede muito grande é muito fácil então uma missão para o Vale com algum tipo de parceiro está sendo avaliado para o segundo semestre sem dúvida tá mas isso para as startups que vão entrar pelo programa do Startup Brasil não não para outras startups que poderiam participar de um processo seletivo para estar lá tá e a uma outra possibilidade é porque o South by Southwest que é bem maior que o TechCrunch bem mais reconhecido esse ano não tem condição de participar mais porque ele é em março né então nós estamos avaliando a participação no próximo ano e em que modelo tá então e depois e depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre a agenda mas esse ano de 2013 ela ainda vai estar muito associada ao programa Startup Brasil fala um pouquinho do programa aí para a gente Startup Brasil eu não posso tirar a graça o Rafael vem aqui falar só sobre o programa né eu não sei todos vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o programa quem conhece o programa levanta a mão alguém tem intenção de se inscrever inscrever a própria startup no programa pouca gente conhece vocês não conhecem o programa Startup Brasil ainda não o programa Startup Brasil foi lançado em 29 de novembro do ano passado o ciclo de escolha das aceleradoras ele se conclui amanhã no dia 31 e o que que vai acontecer é que o governo brasileiro vai selecionar algumas aceleradoras aceleradoras elas tem que ter um CNPJ nacional elas tem que estar estabelecidas no Brasil e após a escolha dessas aceleradoras que vão de 4 a 6 que não necessariamente estejam na mesma localização geográfica né até numa tentativa de distribuir o empreendedorismo o Brasil é muito grande a gente teve no Startup Chile aí todo mundo falou assim mas aqui está todo mundo em Santiago mas quantos milhões de habitantes tem no Chile e quantos porcento estão em Santiago não é a mesma coisa para o Brasil né então a ideia é que se tenha aceleradoras em diferentes partes do Brasil e que abram-se aí um processo seletivo em meados de abril de 40 a 60 Startups que vão receber um aporte do governo de até 200 mil reais esse dinheiro não reembolsável ele não precisa devolver para o governo ele vai receber esse dinheiro no CPF dele como empreendedor tá e ele vai ser alocado dentro de uma aceleradora para passar por um processo de aceleração que pode ser de 6 até a 12 meses tá bom e a aceleradora ela entra sim como equity o governo não tem equity nas empresas o dinheiro não é reembolsável a aceleradora entra com um pouco de equity como contrapartida pelo serviço que ela vai prestar quais são esses serviços toda a parte de mentoria coaching o espaço de trabalho então vocês teriam que se mudar e ir para a cidade onde estivesse a aceleradora e toda a rede de investidores e a capacitação para ir para uma rodada com investidores e no final do ano em dezembro a Apex inclusive vai ajudar a organizar o primeiro demo day dessas empresas aquelas que estiverem mais preparadas para ir e aí vão se seguir outras atividades que a gente está falando justamente de participação em feiras internacionais nós estamos falando de road show que acontece com investidores em diferentes partes do mundo aí vem uma outra agenda que a gente está preparando que vai fazer junto com o programa esse equity ele é fixo não é fixo ele é negociado com a empresa é uma negociação entre a aceleradora e a empresa isso a empresa ela o Rafael vai poder falar os detalhes senão eu acabo com a graça deixa eu ver se eu entendi bem o governo brasileiro quer ajudar as startups e vai botar uma grana nesse setor as aceleradoras de TI só por enquanto são só as aceleradoras as startups de software e serviço de TI o governo brasileiro quer botar uma grana nesse setor e ajudar as startups para não dar grana para não dar grana direto só a grana para os empreendedores ela está contando com as aceleradoras também porque as aceleradoras aceleram dão mentoria dão coach dão serviço então o que ela está fazendo eu vou botar grana em você mas através de um cara que vai te ajudar a usar essa grana bem é isso? o dinheiro não entra pela aceleradora o dinheiro entra para o empreendedor direto dentro de uma aceleradora você tem que estar dentro do programa isso e aí você vai estar necessariamente dentro de uma aceleradora quando que é a palestra? as nove horas amanhã o Rafael que é o pai do programa vai me falar detalhadamente sobre isso hoje aqui nesse mesmo palco hoje 21 horas agora as nove horas não é isso? agora quem sabe o que é? nove horas quem interessou? melhorou 200 mil reais realmente não é pouca coisa para uma startup eu ia fazer mais algumas perguntas mas eu pergunto à noite pergunta para o Rafael que ele pode falar ele tem autorização e autoridade para falar é oito e meia a palestra do Rafael oito e meia daqui a duas horas tá bom? é um programa bem diferente do programa do Chile antes que vocês façam muitas comparações ele é bem diferente e o foco é gerar um ecossistema também de empreendedorismo mas gerar inovação no país criar novas empresas mais perguntas? para o Flávia para o Kenji no meu caso eu sou empreendedor individual começo sou eu só e a empresa tenho mais dois funcionários mas na empresa sou eu não tenho mais sócios eu tenho uma grande dificuldade simplesmente de administrar tudo dedicar ao comercial dedicar a operação dedicar ao administrativo você já tiveram esse tipo de dificuldade como pode dar alguma dica ou seja sozinhos ou tem sócios enfim é isso eu vou deixar os meninos falarem depois eu vou chamar o Márcio para falar também que eu acho que o Sebrae pode te ajudar e muito estou errado estou errada Márcio então eu hoje tenho dois sócios de Recife e a empresa já existia eu fiquei sócio dela mas não é fácil não é fácil não a gente acaba tendo que fazer tudo hoje porque a gente não tem pessoas dedicadas em cada setor desse mas é algo que já está doendo na gente e é algo que a gente já tem que começar a ver inclusive lá no Sebrae de Brasília a gente está em contato para a gente não perder tempo com isso de uma certa forma a gente está focado realmente no negócio entregar ali e fazer girar ali mas é importante é importante senão você perde o controle não consegue muitas vezes ter nenhum foco ali não vai conseguir ter um foco direcionado porque você vai ter tanta coisa para fazer e é uma dor que hoje depois de um ano para a gente já está começando a doer bastante você pergunta para investidores hoje qual a primeira coisa que eles olham a maioria deles fala que antes da ideia ou do mercado é o time se aquele time é bom e tem as capacidades as capabilities tudo que você precisa para botar aquele negócio no ar existem existem casos de caras que viraram sozinhos sim essa lenda que o cara do Dropbox quando ele entrou na aceleradora lá não é combinator ele era sozinho depois ele montou o time mas como você está dizendo é super difícil um cara fazer tudo bem feito e o Sebrae procura a galera para te ajudar que tem as capacidades que você não tem que complemente com você e bote a coisa para frente acho que é um pouco disso que eles falaram enquanto o Sebrae o Sebrae tem uma expertise para te ajudar acho que enquanto empreendedor individual tem um monte de soluções tem soluções online inclusive tem o SEI tem soluções via SMS tem vários tipos de soluções acesse o site do Sebrae o Sebrae está em todos os estados tem uma capilaridade enorme ou seja procure o Sebrae e eu acho que o mais importante disso tudo eu acho que o grande protagonista disso tudo não é Sebrae não é Apex são os empreendedores então faça acontecer como os dois fizeram e continuam fazendo empreender é uma coisa diária é uma coisa de a cada dia você tem uma coisa nova nessa batalha árdua de empreender obrigada mais alguma pergunta? não? meninos muito obrigada obrigada Márcio pela oportunidade da gente evangelizar aqui juntos eu estou à disposição vou ficar aqui hoje vou ficar aqui amanhã estou à disposição então quem quiser conversar mais sobre Apex sobre serviços Apex e também quiser saber um pouquinho mais sobre o programa Startup Brasil depois da palestra do Rafael quem não conseguir falar com ele eu também vou estar aqui à disposição nos próximos dois dias tá bom? obrigada gente boa tarde obrigado valeu obrigado obrigado e aí